Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foram assinados hoje no Palácio do Planalto novos contratos para exploração de áreas do pré-sal. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, destacou que os contratos assinados representam mais investimentos no país. Estamos falando de milhares e milhares de empregos, de alguns bilhões de investimentos, num momento onde a economia passa por uma fase de transição e todos nós estamos muito comprometidos com a economia de baixo carbono, mas precisamos sim aproveitar essa riqueza da qual o Brasil foi, o nosso país foi e é abençoado. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que hoje a Petrobras é um orgulho nacional. Agora, as nossas riquezas do subsolo estão sendo efetivamente colocadas a serviço do desenvolvimento do país. A Petrobras reconquistou o direito de escolher onde operar. A liberdade econômica é, sabemos todos, condição básica, deputado Júlio César, para que qualquer empresa prospere. E não por acaso. A Petrobras, nesta nova fase, atingiu um recorde de produção. Nossa maior empresa estatal voltou a orgulhar os brasileiros. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que os contratos de concessão de áreas do pré-sal fazem com que as riquezas do Brasil sejam colocadas a serviço do desenvolvimento do país e do bem-estar dos brasileiros. O presidente também lembrou que o sucesso dos últimos leilões de petróleo foi resultado do trabalho do governo do Brasil e do Congresso para consertar o marco regulatório. Para ele, essa agenda de reformas trouxe de volta a confiança na economia e o Brasil voltou a despertar o interesse de grandes empresas do setor. Segundo Michel Temer, a Petrobras reconquistou a liberdade de escolher onde operar. Nossa maior empresa estatal voltou a nos orgulhar. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a defender a necessidade de reformas para o país, como a da Previdência. Para aprovar a reforma, é o futuro do país que está em foco. Mas mais do que o futuro do país, é o que os aposentados ganham, o que os pensionistas ganham e que não podem ver cortes lá no futuro, o que os servidores públicos ganham, também não podem ver cortes no futuro. Por isso, o momento adequado para fazer mais uma reforma no país, e eu digo, nós não vamos parar aí, porque logo em seguida, aos senhores empresários nacionais e estrangeiros também interessa, nós vamos fazer, já estamos estudando e avançado está, um grande projeto de simplificação tributária no país. Porque o cipoal tributário que existe no país é, muitas vezes, desestimulante das aplicações dos investimentos, sejam de nacionais ou estrangeiros. Os pedidos de autorização para a viagem internacional de refugiados e solicitantes de refúgio foram atualizados. Agora será tudo eletrônico, o que garante mais segurança e rapidez no processo. Eu escolhi esse país porque eu achei muito trabalho aqui, muito pessoal legal, o brasileiro muito bom. Ainda com o português meio enrolado, é assim que esse refugiado descreve os seis anos em que vive no Brasil. Ele saiu da Síria em busca de uma vida melhor. Depois que chegou ao Brasil, precisou fazer algumas viagens e conta que o trâmite é bem trabalhoso. O Ministério de Justiça passou um e-mail para mim, para fazer o meu dado lá, aí entrar no Cunar, aí tem que colocar o meu dado, a gente pode passar por e-mail. Agora refugiados como o Ali e pessoas que estão buscando refúgio no Brasil vão poder fazer os pedidos de autorização de viagem pelo site do Ministério da Justiça. Antes era tudo feito por e-mail e o acompanhamento era manual. Agora é tudo eletrônico, o que traz mais segurança e rapidez ao processo. O que mudou? Ele vai, por meio do protocolo eletrônico que ele acessa no nosso site do Ministério da Justiça, fazer o pedido diretamente pelo site, sem ter a dependência do e-mail dele. Com o número gerado naquele momento, que ele já vai ter o acesso imediatamente, ele vai poder acompanhar a tramitação do processo dele. Ele vai saber quando faltar alguma peça de instrução processual, quando a gente requerer informação. Tudo isso ele vai ter ideia e conhecimento a partir do momento que ele digitar o número que foi gerado ali. E o Ali adorou a novidade. Eu acho muito bom isso. E a outra novidade é para quem está no processo de pedido de refúgio. A solicitação continua da mesma maneira, mas a marcação de entrevistas, que era feita por carta, agora vai poder ser feita por aplicativos de mensagens instantâneas no celular. Isso deve diminuir a abstenção nas entrevistas, que hoje chega a 80%, e reduzir custos. A informação chega na hora, de uma maneira segura, porque esses aplicativos têm como garantir segurança e privacidade das informações. No mesmo momento, o solicitante de refúgio pode responder, acusa o recebimento, confirma a presença. Isso traz mais segurança. Isso já diminuiu o índice de abstenção nas entrevistas. A gente estava fazendo em fase de teste a notificação antes de entrar em vigor. Isso me traz uma economia de recursos, que não é muito grande, mas eu penso que ela é significativa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho